Fala galera, beleza? Vou trazer aqui um mercado muito interessante, muito interessante mesmo, que tem pago bastante nas últimas horas. E eu vou deixar essa dica aqui pra vocês, tá? Vocês vão vir aqui, eu tô falando, claro, da Bet365, mas eu tô falando do futebol virtual, nessas quatro ligas aqui, beleza? Você precisa de um site de análise pra fazer esse acompanhamento aqui. Não precisa ser esse aqui, pode ser qualquer um, mas se você quiser usar esse, o link tá aqui na descrição, beleza? Você vai vir aqui em horários, multi-horários. Eu vou mudar aqui pra modo compacto, pra gente ver as quatro ligas. Vou selecionar aqui o over 3,5, over 4,5, ou seja, pra sair em 4 gols. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green. Realmente absurda a certividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar pra vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar pra vocês a carinha dele. Site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link pra você se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só pra essa casa aqui, tá? Especificar pra ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô tá mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Tá mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o valor da entrada, 50 centavos, por jogar. Vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá? Tá vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar pra recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenham gestão, entrem no grupo, e fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! No jogo, eu vou selecionar também o 0x0. Se vocês observarem aqui, nessas últimas 12 horas, só teve uma linha que ela não pagou nada, que foi aqui, a euro. Essa linha aqui, ela não saiu nem 0x0, nem 5+, ela ficou nesse contextozinho aqui. No mais, nas últimas horas, ela sempre pagou ou 0x0 ou 5+, que normalmente são odds 5+, ele pode variar um pouco, mas vai ficar numa média de 9, e o 0x0 é uma odds de 10 pra cima. Ou seja, se você tiver uma gestão e, por exemplo, pegar uma linha da metade em diante, vamos imaginar aqui, que você entrou, vou fazer um exercício aqui. Você entrou aqui na euro 20, metade da linha não pagou. Você ficou 10 jogos somando red, lembrando que são odds bem altas, tá? Quando você vai pra próxima linha, invariavelmente ela vai pagar. Então, aqui já pagou 0x0, aqui já pagou 5+, e aqui pagou 2x0. Então, são mercados que têm linhas, odds muito altas, só vai bater um ou outro, ou o jogo vai ser 0x0 ou vai ter 5+, mas não é tão difícil de trabalhar se você tiver uma gestão, se você tiver uma maneira aí de calcular bem direitinho, tá? Eu não falo de gestão diretamente aqui, porque quem sabe do seu dinheiro é você, então você tem que ter uma gestão. E eu não vou fazer as entradas, mesmo tendo oportunidades aqui agora, porque eu tô naquele outro projeto dos 25 mil, de 200 a 25 mil, eu tenho os vídeos aqui no canal. Então, essa banca eu tô usando só pra isso, então eu não vou mexer mais nada relacionado ao futebol virtual, vou focar só nesse projeto, mas tive essa percepção aqui enquanto eu tava gravando outros conteúdos, fechou? Então, mercado muito bom pra operar, se a gente for imaginar nas últimas 24 horas, nas últimas 12 horas, né, que aqui é um recorte de 12 horas, em todas as licas a gente teria tomado um hedge, então, ou seja, dá pra ser lucrativo, né? Fechou? Valeu! Aquele abraço! E aí E aí E aí